Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje nós preparamos para você uma aulinha sobre a introdução à histologia, ou seja, o conjunto de células que formam os tecidos do nosso corpo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como eles se originam e quais são os tipos de tecidos que eu encontro no meu organismo. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e marcar o sininho para você receber as notificações de todas as nossas videoaulas. Então vamos começar, bora lá! Antes da gente começar a falar dos tipos de tecido, o que é então um tecido? Tecido é um conjunto de células que se comunicam entre si para realizar determinadas funções no meu organismo. Esses tecidos, eles podem originar órgãos. E se você se lembra bem, nós já conversamos sobre a organização dos tecidos e das estruturas em um organismo no meu planeta. Então se você não viu essa aulinha, segue o cardzinho aqui para você conferir. A ideia é que os tecidos, eles são aglomerados de células. Pode ser que o tecido seja formado por células todas iguais, com as mesmas estruturas, ou também pode ter tecidos que vão apresentar mais de um tipo celular. Mas todas elas trabalham em função para realizar determinada função para o meu organismo. Então de onde vem os tecidos? Quando é que eles começam a surgir no meu organismo? Durante a fase de desenvolvimento embrionário, existem células células indiferenciadas, que são as células-tronco. Elas têm grande capacidade de se modificar, de se diferenciar. Então num primeiro momento, essas células, elas vão se diferenciar e depois elas vão se especializar e vão dar origem a três tecidos básicos, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então se liga nessa imagenzinha aqui, onde fica claro para vocês que a célula-tronco, ela vai sofrer a diferenciação e especialização e vai dar origem a mesoderme, a endoderme e a ectoderme. E cada um desses três tecidos embrionários dará origem a todos os tecidos do meu organismo. Partes especiais, sistemas especiais, órgãos especiais, todos eles terão origem em pelo menos um desses tecidos embrionários. No corpo humano existem vários tecidos. Eu vou citar nessa aula para vocês os principais e dar algumas informações sobre elas. O primeiro tecido é o tecido epitelial. Ele é formado por várias células extremamente juntas. Então nós falamos que são justapostas. Essas células, elas têm pouco material entre elas, o que faz com que as membranas se toquem e estejam extremamente unidas ali. Esse tecido está relacionado principalmente com revestimento e proteção, mas além disso ele também produz substâncias que nós chamamos de secreções. Essas secreções, elas podem ser tanto para dentro do meu organismo quanto para fora, auxiliam na lubrificação, na proteção e também em alguns casos podem até gerar o que nós chamamos de glândulas hormonais e liberar hormônios para auxiliar na regulação do nosso organismo. Então o epitelio é o que você mais comum vai encontrar no seu organismo. Vai estar revestindo tanto partes internas quanto externas e o nosso maior órgão, né, que é a pele. Outro tecido muito comum no nosso organismo é o tecido conjuntivo. O próprio nome dele já diz. Ele está relacionado diretamente, pessoal, com a sustentação, a defesa, nutrição e proteção de alguns outros tecidos, alguns órgãos do meu organismo. Ele vai conectar partes, ele vai conectar tecidos. Quais são as características desse tecido? Ele é formado por vários tipos de células diferentes e com grande quantidade de líquido, né, de matriz extracelular. Essa matriz, ela é formada por uma substância fundamental amorfa e junto dessa matriz eu tenho grande quantidade de fibras. Essas fibras seriam filamentos proteicos que vão ajudar a dar a característica de elasticidade, resistência, atração para esse tecido. No nosso organismo, nós também podemos encontrar o tecido muscular. O tecido muscular, ele é caracterizado por apresentar células extremamente alongadas e com grande concentração de dois tipos de filamentos proteicos, a actina e a miosina. E são esses dois filamentos de proteína que estão diretamente ligados ou relacionados pela contração muscular. Quando esse músculo, ele é estimulado, quando essa célula é estimulada, os dois filamentos deslizam um sobre o outro e a célula diminui de tamanho, que aí nós falamos que o músculo foi contraído. Está relacionado diretamente com a movimentação de tecidos, né, e a locomoção do nosso organismo. Para fechar, pessoal, o tecido nervoso. Esse é o tecido que tem as células mais especializadas do meu corpo. Esse tecido, ele está relacionado diretamente com a regulação e também controle de algumas funções do meu organismo. E para isso, eu tenho dois tipos celulares muito importantes, que é a célula glia e os neurônios. Nesse tecido, quase não existe substância entre as células, ou seja, substância intercelular. Essas células, elas possuem grande capacidade de receber e enviar estímulos nervosos, fazendo com que eu possa receber informações do meio que eu vivo e também ele consegue identificar o que está acontecendo dentro do meu organismo e mandar a resposta que seja correta ali para determinada ação ou acontecimento. Então, seria o nosso tecido mais especializado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi uma aulinha de introdução mesmo, a gente fez um geralzão sobre os tipos de tecido e a sua origem. Em breve, a gente vai fazer um pouquinho mais aprofundado. A gente vai falar de cada tecido, as variações e as principais funções. Então, até a próxima. Se você curtiu essa aula, não se esquece de deixar o like. E se você não é inscrito, corre lá e se inscreve. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E todo o material dessa aula, você já sabe, né? Está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!